vai lá vai lá vai lá mecânica mecânica vai lá bota na traseira bota na traseira essa aro aí mano para ter um para ele não cair da moto mais boa 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 cara é isso aí vai cara mas fórmula 1 velho aí sim 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 vai 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 embora embora libera boa 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 o setor 7 a moto esqueça a casa vou arrombar essa porra aqui velho calma aí calma aí calma aí vou arrombar essa porra aqui velho vai 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 ajudei 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 onde que é a casa do patatiro vamos arrombar lá mano cadê cadê vamos ir vamos ir vamos a casa dele já tá arrombada não tá não velho a roda dele e tudo bem vai 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 sem meter essa de trás aí tio se é louco é para arrombar a porta aí mano caralho velho a porta é forte aqui mano olha aqui ó para para de bater ó aqui ó o que que eu tô vindo aqui ó olha aqui ó tem tá aí dentro aí dentro aí dentro aí dentro ele eita porra perdendo a cara ali do TV velho tá procurando o que ele 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 tá aqui ó sabia velho caralho vocês estão roubando as peças lá então desmanchando não dá para vender né jogando tudo fora essa cara eu vou chegar ali na mecânica ali é calota né mas aqui deve dar uma grana boa vai fazer fórmula 1 vai 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 vem vem com a moto vem com a moto vem 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 aqui eu parou 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 vai 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 encaixa a gente a gente e a foto botei botei encaixa essa roda encaixa roda vai vai boa 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 um pit mais rápido que eu vi velho boa boa Tá bom tá bom tá bom Caralho é bom porque a conversão de vídeo com vocês essa terça-feira aí mano cara beijo da porra, cara, é, bora todo mundo, todo mundo junto assim, que porra de dança é essa moleque, eu não sei como é que dança assim não, filha, calma aí, calma aí, coleografia, coleografia, calma aí, calma aí, um do lado do outro, um do lado do outro, aí, 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 aí a dança aí, ixi, mano, calma aí, não dança assim não, calma aí, velho, que parada é essa, velho, parece um cachorro, mano, não, para aí, velho, ixi, tiozão, tô safe aqui, velho, dança pra caralho, velho, caralho, chegou igual um bigodinha, mas chega aí, e aí, vai querer, ó, bichinho aqui na mão, já viu uma dessa aqui? Coloca essa aí, é MRX, da polícia essa daqui, mano, MPX, chega aí, vamos negociar uma parada, né, tio, vamos fazer um preço aí, justo pra ambos os lados, tá ligado, então, mas é o seguinte, aqui na favela, se a gente fosse vender AK pra alguém, é 300 pau, cê tá ligado, né, vender um AK é 300 conto, essa arma aqui é de polícia, velho, quanto cê acha que vale uma arma dessa aqui na sua mão ali, velho? Ah, não sei, cês que fazem o preço aí, tá ligado? É porque a gente não vende AK, tá ligado? Essa daqui dá pra vender, mano, eu vou falar um valor, cê me fala pra mim se tá ok, se tá muito, tá ligado? Aham, e aí cê dá uma coisa, 250, quanta? 250, fechou, fechou 250? Fechou, demorou, demorou então, deixa eu passar aqui, passa pra conta 25 aí, mano, o cara pegou na hora 250, velho, deixa eu guardar aqui e passar pro cara aqui, tio, nossa senhora, vendi uma arminha muito boa, aí, tá certinho, mano? Cê acha que vai conseguir chegar? Uma munição? Uma, eu te mandei? Uma munição. Não, dá uma checada direita aí, cê mandei foi 120 e pouco, 130. 135, fechou. É, é, caralho. Vou guardar ela ali no barraco ali. Morou aí, transportando com segurança aí, tá ligado? Aí, cê tá querendo mais arma, mano, ou é só essa mesma? Vou, vou ver com a rapaziada pra nós pegar mais também, que nós tá querendo pegar o banco de paleta ali, tá ligado? Eita, me fala lá, porque aí eu posso tentar arrumar mais aí, umas duas aí, e aí eu já te dou o toque, tá ligado? Fechou. Demorou, valeu, valeu, mano. Valeu, ô, vem cá, não sei se o que acontece, tá ligado aquela casa lá nas mansões lá em cima lá que tem uma que você, tipo, pro estacionamento, quando cê tenta entrar por elas aí, cê cai num buraco aí? É, mano, tá ruim aquela casa lá, não vai nela não, véi. A gente acabou, a gente foi numa casa lá também, que nem tinha baú, nem tinha cofre, mano. Acho que alguém já passou lá, só que acionou o alarme, tava vazio o cofre, até passei ele tirar aquela mochila do caralho. Pode crer, pode crer, pode crer, mano. Então tá de boa, aí depois eu dou um toque pra você quando tiver os produtos aí. Fechou. Valeu, é nóis. Valeu, eu vou guardar no barraco ali. Deixa o cara guardar, mano, ganhei 250 mil, véi, calma aí. Com uma arma. E pau, saca. 250 mil. Nossa, véi. Já recuperei dinheiro pra caralho, tem duas armas lá ainda, véi. Minha, olha esse idiota dançando ali, véi. Que bicho, bicho de idiota, véi. Ah, os caras, os caras, os caras, calma aí. Ah, coreografia, mano. Coreografia, tio, olha lá, ó. Que merda é essa, véi? Caralho. Boa, 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 mas dá pra caralho aí, mano. Consegui vender por 250, mano. Safe do safe, tio. Deixa os caras dançando aí, que eles tão focados ali, guys. Vou dar um cortezinho aqui e já volto, calma aí, véi. Cadê, 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 cadê vocês? Ô, me dá minha moto aqui. Vem, vem pra garagem secundária. Vem, 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 vem. Vambora, 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 vambora. A gente vai pegar um cara, guys. Um cara que tá passando informação pra outro cara lá da outra favela, véi. Tô voltando, tô voltando. Já vão direto lá pra outra garagem? Vambora, vambora, vambora. Mas e aqui tá, mano? A gente tá todo mascarado e pá, véi. Só tirar a máscara, só pode tirar a máscara. Pode tirar, pode tirar? Pode, pode, pode. Demorou, mas quando sair da favela aqui eu tiro, mano. Ele vai morrer mesmo? De boa, de boa, de boa. É que eu tô com uma faca aqui também, dá nada não, né. Ô, DV, você já tá indo, DV? Estou, eu tô indo. Vambora, vambora, a gente vai pegar um cara, mano. A gente vai pegar um cara, véi. Vambora, vambora. Sabe como que ele é? Ó os cara aqui, tá louco? Eu vou te tirar, mano. Não, mas você fala lá, fala lá no Twitter lá que você chegou lá. Tirei a máscara aqui já, tio. Ah, eu tirei também já, véi. Vambora, vambora, vambora. Olha, porque essa moto aqui demora pra caralho, né, mano. Vou fazer o que, né, tio? Vamos ir, né. Vou passar lá pra vender. Tô com uma faca, mano. E aí, o que que eu falo? Vou... Se ele me parar. Ah, fala que você quer que eu gasto uma laranja, véi. Ah, eu vou botar debaixo do banco aqui, que é melhor, né, véi. Sim, sim. Deixa eu botar aqui. É que eu estiver chegando lá, a gente tira. Nossa, eu tô com o dinheiro errado, mano. Porra, eu tava com o dinheiro aqui, mano. Desce essa porra aí, tio. Tinha tu sujo? Tava com mil de dinheiro sujo, mano. As ideias. Ah, mas é... O que eu vou encontrar com o senhorinho? Já tô aqui, já. Já tá na garagem 2, já? Secundária? Já. Uai, vai, os caras tão enrolando lá, gajo. Eu posso pegar a faca aqui também, ó. Que eu descer aqui de... É, não, tá de boa. Tá aí na... Tá aí na... Tá aí na garupa embaixo. Só puxar aí, já é. Eu tô entrando aqui, então. Olha quem que tá com o carro? Quem que tá com o carro pra botar ele? Ninguém, coloca ele na moto, tá empurrado. Não demorou, então. Nossa senhora, velho. Mas a garagem não é... Não, não. A gente pode pegar os caras. É, é, porque ali tem um bagulho pré. Eu tô de faca aqui, tô chegando. Fala pra ele entrar aqui na raya. Ele já tá chegando já, mano. Se esperar, ele tá aqui na garagem já. Se esperar, eu tô chegando, hein, de faca. Fala pra ele subir aqui na raya. Vambora, vambora, vambora. Chegamos, chegamos, chegamos. Fala pra ele entrar logo, mano. Vai, vai, vai. Sobe logo, mano. Vai, Joe. Tira dois segundos, Joe. Sobe na moto logo, rapaz. Vai logo. Sobe logo, caralho. Sobe. Não é calma não, Tioza. Vai, vai. Vou colocar o capacete, mano. No banco aqui, velho. A gente para aí. Fala que nada me ensinou. Bora, bora, bora. Vambora, vambora, vambora. Pegamos o cara, pegamos o cara, mano. Foi rápido, né? É sequestrinho, né, velho. Pegamos sequestrinho ali, agora vai lá pra favela, mano. Alguma coisa ele tá fazendo, tá ligado? Achei esse salário com a minha questão, ele tá caguetando, mano. Vamos chegar lá, a gente vai saber o que aconteceu direito. Vambora, vai, bora. Foi rapidão essa, velho. Rapidão, velho. Calma, calma. Vamos ver lá, vamos ver lá. Calma, tio. Todo mundo tem que ver isso aí, mano. Só que eu tô com essa motona alerta do caralho, tio. Espera um pouquinho aí, vai aí. Todo mundo... Cadê você? Já se virou lá, já foi, não? Vambora, pibora. Já tá indo, já. Tô aqui atrás dele. Deixa eu ver. É esse palhaço aí? É esse palhaço aí mesmo, mano? Prefixo. Uma sim, prefixo, João. Z, F, X. Só meter eles ao caso assim. Mete o louco não, mano. Já bota a chave aí de baixo aí, cara. Deixa eu botar a chave no bagulho aí. Então esse é o palhaço aí, então? É ele? É o palhaço. É ele que tá pegando a parada e passando informação, então? Pode crer, então, né, mas pode passar a informação aí, irmão. Então essa é a tua, né? Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... Pega a... É o quê? Eu sei. Eu sei alguma coisa. Não, vai dar um presente. Não é de nós, não. Talvez é de alguém, tá passando informação, mano. Aonde tem? Bota a cara aí, logo, e venda essa parada aí, logo. Deixa a chave aí. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Descobri como é que faz. Chega na porta aqui, irmão. Tá longe da porta por quê, irmão? Vai lá. Ah, a chave tá lá. Entendeu aí, tio? Ah, não, mano. Tá trinta. Prontinho. Aí, mano. Vê aí, vê se vendeu mesmo a parada. Não corre, não, hein? Aí, vendeu. Tem outra pra servir. Vou correr pra um, mano. Sobe na moto aqui agora. Sobe na moto aqui agora. Vou pegar minha faquinha aqui, tio. Vambora lá, dá pra ele lá. Lá na quadra agora. Vendeu a casa dele aqui. Já tá pra alugar pro pessoal. O correto é tirar tudo que tem na casa dele, na parada também, velho. No baú, hein? Mas já era, vendeu? Não, precisa joelhar, não. Precisa joelhar, não. Não precisa joelhar, não. E aí, irmão? Você quer passar alguma informação antes aí? Você acha que tem como te salvar ainda, velho? Mas, tá ligado? Tem que ter aquela informação do carai, velho. Tem alguma? Eu não tô entendendo por que que vocês tão fazendo isso. Vocês vão me explicar? Explica pra ele. Explica pra ele. Peraí que eu tô pegando a prova aqui. Pega a prova aí. Pega a prova aí. A gente tem prova de tudo, né, mano? Nada aleatório, né, irmão? Então, alguma merda tu fez, tá ligado? Exatamente. Mas você mesmo se caguetou onde tava, né, mano? Aí ajudou um pouco nós, né? Pô, eu tava querendo comprar a moto, mano. Tá pronto, então, mano. Mas, gente, né? Você deu, pô, deu mole, né, tipo? Não, eu quero ver essa prova aí que vocês vão me mostrar. Porque as coisas são... Pode ser um bom entendido também, né? Eita, aí você vai explicar pra nós aí. Deixa ele ver aqui, guys. Deixa eu ver o que que é que nem o seu que que é, velho. Cara, eu tô procurando aqui. Eu já achei, já. Tô com um presentão aqui na caixa pra você. Só fala em voz alta pra nós. Eu tenho um presente aí, qual que é? Seguinte que os caras da Escota pediu pra ele voltar lá, entendeu? Eu tenho casa lá. Quer dizer o quê? Ué, quer dizer que eu tenho casa lá. Você tem casa lá. Você tem casa lá. Você tem casa lá e aqui, irmão? Excelente. Tem casa lá e aqui, uai. Aí, aí, o quê, mano? Temos o X9 aqui também. Só aqui. Melhorando pro teu lado. Você acha que você tá melhorando o seu lado? Pra mim, você é X9 aqui. E aí? Ô, doutor, é o seguinte. Todos vocês sabem que há um tempo atrás aí, rolou uma mudança da cidade. Sendo que a favela aqui, ela foi reformada. A favela dos caras lá mudou de lugar. Então, eu comprei barraco. Comprei barraco lá, mano. Aí, você acha que é normal isso? Ô, mano, eu não fecho com vocês e não fecho com eles. Da mesma forma que eu não passo nada de informação deles pra vocês, porque eu não sei, eu não passo doces pra eles, porque eu também não sei. Tá, como é que você pode provar isso pra gente, então? Ô, velho. Escuta, eu sei alguma coisa de vocês, mano? Isso é que a gente é. A gente acha que você sabe, irmão. E aí? Ô, vocês me veem aqui? Vocês me veem rolar. Irmão, pensa com nós. Pensa com nós, velho. Pensa com nós. Isso aqui é uma comunidade, correto? Correto. Então, agora eu me falo o seguinte. É normal uma pessoa de comunidade morar em dois lugares, mano? O cara mora aqui e mora em outro lugar, irmão? Ô, mano, acontece que é o seguinte, velho. Eu sou empresário, velho. Ah, empresário é o caralho, irmão. Eu sou empresário aqui, tiozão. Tá metendo no louco? Eu não tô metendo no louco, não, meu negócio é ganhar dinheiro, velho. Dá um presente pra ele logo, vai, dá um presente pra ele logo. Eu não sei nem o que você tá falando muito, mano. Ah, dá um presente pra ele logo. Ah, dá um presente. Sai daí, dá um presente pra ele logo. Ah, era, tiozão. Ah, tira ele daí, tira essa barata tonta daí já, mano. Tira, peraí, peraí. Parece uma barata dessa, boa. Parece uma barata tonta, mano. Tira essa barata tonta daí, mano. Meu Deus do céu, mano. Caralho, parece uma taruíra, velho. Parece quando você corta o rabo da taruíra, velho. Comeu uma mão de feijão, Escobar. Tá aguentando é levantar um cara. Essa aí já era, hein, guys. O cara mora aqui, mora lá, passando informação, tá metendo no louco, velho. Deixa o bicho fazer o... É, esse aí já era, hein, mano. Esse foi embora, guys. Lógico, é brincadeira. Nunca leve nada pra vida real, tá ligado? Isso aqui é só brincadeirinha, tá ligado? Ele vai voltar à vida, todo mundo já sabe. Só que ele não vai voltar aqui, vai ficar lá na outra favela, tá ligado? Ele não vai ter nenhuma informação a mais. Ah, brincadeira, brincadeirinha. Só mostrando o que acontece na vida real, lógico, né? Nunca se mexa com essas merda também. Tô vendo sirene, hein? Aqui agora não. Volta daqui uns 3, 4 dias aí, mano. Quando você, tá ligado, começar a falar normal aí pra nós. Tá osso, tio, tá osso. Tá metendo louco esse cara de novo, igual no vídeo de ontem, mano. Tá aí. Tá ligado, vou dar um cortezinho aqui e já volto com vocês, mano. Nossa, tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. Tio, vai roubar, gente, vai roubar. Já era, tio, já era. Vai sair não. Sai não, vai sair não, vai sair não. Desce, irmão. Vai tomar. Para a porra do carro, caralho. Para o carro, caralho. Tá metendo louco, porra. Deu um tiro, mano. Pega, pega tudo. Já dá um socão, logo que já rouba tudo, vai. Tá metendo louco, caralho. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Tá metendo louco, rapaz, a gente mandou parar, tiozão. É, então, já aprende já, mano. Que que é, que que é? Vambora, vambora, vambora. Pula aí, mano. Sai igual um idiota aí. Bora, 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 bora. Próxima para direita, senão a gente vai levar até o carro, hein, irmão. Um monte de processo agora. Pegou o celular dele tudo, né? É, tinha 10 mil, 10 mil aí. 10 mil, sei, Felipe, limpo, né? 10 mil, tá bom. Limpo, cara, já de cara, você tá ótimo. Vambora. Ah, tá ligado. Vai fugir, caralho, já me preensei num canto. Ainda bem que ele tá com esse carrão aqui, já preensei num canto ali. Exatamente, cara, ele pintou, filho. É ruim. É ruim que ele vai sair, tio. Já quebrou um pouquinho a frente, mano. A gente vai ter que gastar uns 10 mil pra consertar a frente de sua carra, mas tá de boa. Vambora. Tá, né, né, eu, meu? Se dane. Vambora, gás, vambora, gás. Aquele cara ali já era, velho. Você pegou o celular dele, né? Peguei, peguei. Ah, porque senão ele liga pra polícia, minha cara é palhada. Vai, fanexilha, seu tardo ali, rapé. Bora, tem gente aí, tem gente aí, eu achei. Tem gente, tem gente aqui, palhaço. Tem não, só tem um carro. Tem, tem, tem. Vai, 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 tiozão. Aí perdeu, tio, perdeu. Vai, vai, perdeu, 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 tiozão. Tem não, é visão de Yagen. Tem policial, peraí. Vem, vem, traz aí, traz aí, traz aí. Já rouba tudo aí, vai. Passa o celular aí, vai. Tudo, 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 rouba tudo. Tá roubado, não? Passa o celular aí, passa o celular aí, vamos embora. Isso é dois segundos. Vai, vai logo. Vai, tiozão. Rouba logo, caralho. Já tô morretão. Então, deixa eu ver o que que tem aqui. Roubou, roubou, roubou. Roubou aí já? Roubou aí já, mano? Já tem, já tem. Já tem carro aí, ó. Vai, caralho. Roubou já, caralho. Cara, que demora bem de ir pra pegar as faras do cara, mano. Aceita, vai, 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 vai. Abre o carro lá, abre o carro lá, rápido. Abre o carro, abre o carro. Rápido, rápido, rápido. Demorou, demorou. Vai embora, vai embora, vai. Bora, vai embora. Tem que ver na mão o dinheiro, pô. Sei lá o que é. Porra, vocês lembraram antes, ó. Ah, o cara já não passa o barco. Carate, ó. É, mano, tem que roubar o cara, mano. Que que é, que que é? Nossa, vai, vai, vai. Bora, vamos embora. Fecha a janela aí. Só dinheiro limpo a gente tem ainda, né? Exatamente. O que que ele tinha, esse cara aí? Um mil pontos aí, celular e grão. Não sei, sei. Não gosta de placa não, velho. Não, exatamente. Já logo leva, né, pô. Vai arriscar e dá pra cima. Vai arriscar e dá pra cima lá, toda hora tem polícia, velho. Tá ligado? Não quer guardar esse dinheiro. É, vamos guardar o dinheiro, vamos guardar o dinheiro. Guarda logo, tá ligado? Vamos deixar safe. Tem 11 mil aqui na mão do coisa, já limpinho, velho. Melhor guardar. Tem uma cidade, igual o pessoal da cidade, lá? Guarda pra cidade. Acho que é mais fácil do que aqui, mano. Aqui em cima sempre tem gente pra caralho, velho. É, aqui é só nós, é. Vamos guardar a grana, né, então. Olha aí. Meu Deus, o cara é burro, mano. Quase que morre. Vai, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Que as linhas desse carro aí, como tá? Tá tranquilo, não tem pra caralho. Não gasto muito não, sou bom no volante. Ô, bora, vambora, tio. Nossa, já deu bom, hein, duas aí. Duas deu bom, velho. Guarda aí, caralho. Bora, bora, bora. Aí, bora, bora. Aí, bota o cinto. Agora a gente vai descer lá na cidade, vamos roubar carro também, velho. Olha, vamos roubar carro também, já que tem alguns aqui dentro, já pega o carro e desmostra também. Bora, bora, bora. Exatamente. Eu vi dois caras ali, vi dois caras ali. Eu vi dois caras. Tá brotando na cara ali. Olha, na esquerda, 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 esquerda. Aqui, 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 ó. Vem esse cara aí. E aí, tio? E aí, irmão? E aí, irmão? Tá afetando aí, tio? Onde, tio? Quem tá afetando aí, irmão? Ô, eu tô esperando o passeio. O negócio. Esperando o passeio? Que passeio, irmão? É. Que passeio. Que passeio. Que passeio esperando aí, tio? Quase 10, os caras na frente da favela aqui, mano Os dois aí, irmão E aquele carro lá, quem é aquele carro lá? E aquele carro lá atrás, lá de quem é? É o morador, né? Não, não vai roubar não Mete o doido não, hein Tá roubando aí, né, caralho Roubando morador aí, né? Mano, esses caras, eu acho que é morador da favela, velho Não sei lá, eles estavam paradão ali, achei estranho também, mano Não, a gente não é da favela aí mesmo, a gente é da Escócia lá, esqueceu, mano Tá tudo de azul, mano Vambora, vambora, velho Esqueci o dano, tiozão Isso Vai, vai, vai Roubou os dois, roubou os dois, né? Roubeu os dois, roubeu os dois Vambora Tô fazendo tudo na surdina aqui, velho Sem dar disparo nenhum pra polícia vir, velho Deixa eu deixar o meu carrinho aqui, pá Só na contenção Cadê o outro, tiozão? Tá aqui, tô aqui dentro aqui, esperando o outro desmachar Vambora, vambora pro próximo, mano Aquele ali já tomou um quadradaço, velho Caralho, o cara foi jogado no alto, velho Passou um carro preto aqui, hein Olha lá, é os caras, é os caras aí que passou, que roubou, olha lá Não, 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 calma, calma, a gente roubou esses caras, eles tão dentro desse carro, mano Eles passam feitando aqui, né? Olha o que o cara mandou ali, esses ratos roubando trabalhador Ai, cara, os caras mandando no chat, velho Sou novo, sou novo, sou novo, sou novo, é o caralho, tiozão Vambora E aí, mano, caralho, tiozão, você é um cowboy, velho Que isso, velho, você tá pensando cowboy, velho Caralho, vem cá, vem cá, me explica Onde a gente vai aqui, mas eu tava roubando as paradas aí, eu tive que parar, vai, fala Fala, mula Não sei, rapaz, os caras foram para encontrar os laboratórios humanos Aonde que a gente tem que ir? Laboratórios humanos Puta que pariu, a gente não é pra ir pra praça, sua mula Tá metendo louco, caralho, velho Vai, vai, que vai pilotar aí, vambora, vambora Aí eu vou pilotar, rapaz, melhor eu piloto do que morrer aqui, rapaz Meu Deus do céu, mas é o seguinte, guys A gente vai fazer uma parada aqui, tava roubando, do nada e teve que sair, mano Vambora, 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 idiota Bora aí, cowboy Ei, cowboy, viado Vou mandando um beijinho pra filhinho e pra bobo Vambora, mano Mulher bonita não paga, mas também não vem Pô, vou deixar esse idiota aí, mano Vai, 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 deixa ele, idiota Ele vai correndo, ele vai correndo, essa mula, vai Abacado caralho, mano Porra, metendo louco, velho Vamos lá na praça lá É o seguinte, guys, a gente tem que ir na praça, tá ligado Tem que ir na praça, tem que falar com o cara lá Eu acho que eles vão abrir uma empresa, mano Então a gente vai, tá ligado, já no naipe, mano A gente tá indo aí, mano O idiota ficou parado lá, ele vai correndo Aqueles caras ali, querendo roubar, hein, tá ligado, né Eu acho que ele vai roubar o cara lá, mano Eu acho aí, velho Eu não quero nem saber, mano, nem entrar no carro Vambora, vambora, guys, vamos ver que vai dar isso aqui, velho Depois a gente volta a fazer outras coisas, velho Cê é doido A gente vai abrir empresa, por quê, guys? Porque a gente vai abrir, acabou Simples assim, vamos lá ver por que eles vão abrir empresa Que eu não sei também, não Não falo, tem nenhuma informação, a gente vai ter agora Vou dar um corte Eu acho, né, vamos ver esse idiota Não, 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 vambora Calma aí, calma aí, fala, fala Por que que eu tô parei de roubar? Fala, fala É, que eu tava roubando, aí vocês mandaram falar pra vir aqui, vai, fala Tava tendo um problema lá com ácido Que a polícia tava pegando e falou que era legal Sim Isso a gente vai formalizar, então, o ácido pra ele ser legal E vai abrir uma empresa de reciclagem Entendi E esse foi o advogado De boa, de boa Ah, então tava tendo um problema lá naquela região, guys Do ácido, tá ligado? A gente levando um ácido Então eles vão abrir uma empresa pra poder legalizar o uso daquele ácido, tá ligado? E aí a gente vai parar de, tá ligado? De ter coisa, mano E agora a gente tá no naip, tá ligado, mano? Boa tarde, senhoras Boa tarde, boa tarde Boa tarde, boa tarde, senhoras Cara, tá parecendo um cowboy, porra Que que é isso? Isso aqui é advogado mesmo, vai? Eu tô vindo pra você morto, velho É isso Vai chegar mais alguns aí Vai ver mais uma pessoa aí Uma ou duas, eu acho Vambora, vambora, vambora Ô, bom dia, bom dia Caralho, que que é isso, mano? Bom dia Uma de segurança, expo Uma de advogado, mano Rapaz, desculpa a pergunta aí Mas você tá sendo procurado por alguém aí, mano? Não, não Mas nunca se sabe Tá mandado Entendi, entendi, mano Caralho, que tanta segurança, velho Caralho, eu fui ver Tem um cara lá atrás, mano Foi mal aí Boa tarde pro senhor Isso aí Boa tarde, boa tarde Pois não, rapaziada O que vocês querem? Então, vou esperar Tá chegando mais um rapaz aí Pra gente continuar Vai falar com esses negócios Na real não tem nem qualquer assunto, rapaz Que vai explicar pra mim depois, só, né? Tranquilo Eu que sou o Alec, né? Que falei que eu tô no... Nem meio Caralho, eu fico com esse cara aqui não, tio Porra, também tá no louco, mano Aí a gente vai tá esperando o rapaz chegar e vai... Porra, eu tô no naipe, hein, mano Eu tô no naipe, mano Tira a foto, tira a foto aí, vai Tira a foto Eu tô ligado que tem um fã clube aí no Instagram, tá ligado? É fã clube do Tonhão Já tira a foto aí e posta lá, mano, tá ligado? Ou faz um clipezinho aí Um solo pra vocês aí, mano Desculpa aí pela roupa do mesmo ali Acho que a gente se confundiu agora o assunto Que isso, que isso, que isso Chegou alguém caindo lá embaixo lá, mano Ixi Tá, porra, que susto O cara tem uma banana ali Caralho, velho A casca de bacana Casca de bacana E aí, você tá onde? Tamo chegando aí De boa, de boa Porra, o cara tá vindo do... Vem, vem tranquilo, tá ligado? Tá vindo de ré, rapaz No tempo dele, no tempo dele Que tá, porra, os caras discutindo não, mano Vai dar treta aquilo ali, dá não, velho Ó, ó, botando o dedo na cara, pá Ó, ó Ó, você é um trouxa, olha lá Eita, porra Vai deixar, ó, o cara ficou puta, ó Bagulho de mulher, isso aí Ixi, velho Discutindo os caras trabalhando, discutindo, velho Meu Deus, mano Os caras chegam parece que precisa de casca de banana, velho Nossa, chegou um Quem é aquele cara lá? Aquele de vermelho, tá com vocês? Tá Deve tá Esse aqui também tá com vocês Tá Tá, sim, tô sim É que eles têm problema de audição A gente fala com eles, não ouve, não Acho que eles chegaram aí, velho Tá, e vocês outros dois aí? Chegando aí? Não, sim Vai que apontou o carro aqui, mano Vou redembrar um pouquinho aí Tem, tem Cara, vem todo mundo de terno, de boa Aí vem esse idiota com essa camisa ainda Beleza, só pastor usa terno agora Ah, então Minha camisa então é bandido Não, camisa de time, mano Quem falou que é de bandido, mano? Ah, o cara tá falando que eu tô mal vestido, mano E o que que tá a ver a coisa com a outra? O cara que é advogado, hein, advogado Você acha que é isso? Mal vestido é bandido? Quando eu não tô trabalhando de advogado também Eu tô mal vestido Nem por isso eu não sei Ah, então pronto aí Então Você tá meio que botando palavra na minha boca Pode processar aqui, você tá ligado, né? É um chapéu de bosta aí, senhor Ah, vai nessa aí Pode crer, belo cabelo Tô, Vitão Mostra seu aí Tô com o chapéu, né? Parece pão com manteiga, essa porra daí E aí, mano? É os caras aqui trabalhando e nós só atrasando, né, mano? Caralho, era só chegar aqui, velho Já, bojá, rapaz Então sobe aí Cuidado de escorregar na banana aí, velho Na frente da porta aí Relaxa aí Manda não entrar correndo Manda não entrar correndo, senão cai Vai cair aí, cuidado aí Caralho Chegou os caipiros ali Chegou lá Aí, aleluia, velho Agora chegou a todo mundo Agora vai, velho Pode prosseguir, né? Fica tá eliminado Vai, fala aí, mano Certo, então O cowboy de branco aqui vai A parte financeira Ele vai resolver com você aí Vai, vai lá Resolver o quê? O dinheiro É o que pagou O dinheiro é você, né, mano? Ó, conta que até quer pagar aí, ó Ó, é... Vamos fazer a abertura da empresa lá E vamos fazer também Ah... Vamos alegar a... A propriedade que vai ser a empresa, certo? Pra... Porque precisa ser um negócio legal, tá? Que que ele... Certo Aí, a parte de abrir a empresa Ficou 250 mil Junto com a homologação da propriedade Certo Então, ok A propriedade Vocês têm que ter comprado É, rapaz E só precisa do... Que alguém vá lá Pegar... Fazer um laudo E rapaz, o quê? Você tá me tirando, né? Então, lógica Eu acho que a... A casa ainda vai ter copo aí Eu vou pagar só a abertura da empresa E o outro lá é que vai pagar A... A... A empresa, tá ligado? Tudo bem Meu Deus, Deus É, eu falo pra vocês Fazer uns... Uns... Tipo, um chão, né? Mano, não entendi Foi a nada disso aqui, mano Os caras vão abrir uma empresa E não tem... Não é... O local não é deles, mano Pera aí Ai, tá me tirando, né? Aqui, ó Na última linha aqui, ó Pera aí Faz, aí Faz um chão Gente, cadeira, mano Deixa eu entender uma coisa Vocês abriram uma empresa, correto? A gente tá tentando abrir Vocês abriram uma empresa, tá Aí vocês não têm um local próprio, é isso? Então, é isso que tá escrito no despacho Que a gente precisa escolher um local próprio Decretar como nossa propriedade Tá, mas você não deveria fazer isso antes de prosseguir com isso? Não, não necessariamente Como você vai abrir uma empresa sem ter um local da empresa? Mas ainda não vai ser aberto A gente tá pagando a parte do advogado Que ele ainda vai ter que ver com o juiz Se o juiz vai aceitar Mas pra ele aceitar, ele tem que saber onde que é o local Sim Então, e qual é o local? Esse que é o problema É isso que tem que ver O calóquio já tava indo atrás de algum lugar Então, o que a gente pode perguntar É se tem como ele ver aquele local Se acontecer alguma coisa lá Onde a gente tá usando Se tem como a gente comprar como se fosse um leilão Nossa, mano Aí eu já não sei, véi Eu não sei como é que funciona isso não, véi Por isso que esse sistema de empresa é muito... Meu Deus, rolou sopa ali, véi Só que eu não tava lá perto Vocês deveriam ter o local, né, mano? Isso que eu falo Que esse bagulho de empresa não vale a pena não, mano Mas pra gente fazer... O local HD já Nós temos que ir lá ver o local lá hoje Leva lá ver agora Pode ser Tá, e você consegue comprar aquele local? Consegue, rapaz Então, vamos lá no local ver como é que é esse local, então Pra ver se vocês podem comprar o local, tá? Aí eu faço toda a papelada legal pra... Fazer a papelada pra dizer que o local é de vocês, entende? Ah, então vamos lá ver esse local que você falou aí, ó Bora Aí já... Vocês pegam o local Já pegam o local, aí já te manda, né? Com a secretária da cidade lá É, manda pra ela, depois eu mando pra você Manda pra secretária, se ela deixar comprar Fala comigo que eu faço lá A... Eu boto lá no nome dos senhores Da empresa o local Tranquilo, então Muito obrigado, hein, por formação Valeu, hein, gente Valeu, bom trabalho, é Obrigado, obrigado É, vamos lá, guys Agora vamos ver o local Onde que eles vão abrir a empresa Pra poder utilizar aquele ácido, tá ligado? O ácido que a gente usa pra fazer meta Valeu, valeu Rapaz, muita gente aqui, mano Tá, porra, tanto de carro aqui, velho Milagre que esses carros estão aqui ainda, velho Os caras gostam de roupa, ó Vamos lá, você não vai mostrar o local? Não, não vai lá Não, deixa ele não Deixa o pilotando a parola Vai no outro carro ou pode atirar Não vai Não, não vai Não vai, não vai Você vai no outro carro, pique aqui não Não vai Alô, rapaz Falou, garoto Falou Valeu, seus otários Vai? Ah, você vai cair aí, vai Você vai cair Não, não caiu não Pode ir, vai Então vai, deixa ele aí Vai lá Já derrubou já Vai Meu Deus Bora, Locke Costa, costa, costa Vira pras costas É porque tá um mochilho sabe porquê, né Aí é osso, aí é osso, aí, mano Calma aqui, isso aqui em gasgutas Olha, tá a peça todo mundo aí Ah, parece que é pra cá Tá um cossinho, tá um cossinho Segura aí, segura aí, mano Eu botei a cinta aqui fora, botei a cinta aqui fora É, é, é Aí tem cinta aí que você tá segurando? É, tem, mano Eu tô segurando com força aqui no negócio Ah, então Você tá aí, tá, mano Meu Deus, mano Você não sabe dirigir o carro, velho Ah, mano, a moralidade Calma aí, calma aí, mano Vai devagar aí, atrás aí E aí, paizão, e o braço aí, tá forte? Mas se ele bater em mim, eu cair, mano Meu Deus do céu, velho Você viu aquele carro? O carro jogou, o carro se jogou no carro aqui Que isso, ele tava na contramão, zassa Eu queria dirigir uma moto Aê, mano Não, uma moto não Que moto, moleque? Ah, é aqui, você tá falando? Ah, é aqui, ó Hum Ah, achei que não era lá na posição de meta Não, aqui mesmo Aqui é melhor, filho Não, aqui é um lugar massa, hein Keep clear É, 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 aqui Pra processar mesmo o local Beleza Não dá pra abrir Ih, tá onde é alguém isso aqui? Ou tem que comprar? Não, tem que comprar Ah, tem que comprar Ah, vamos andar em volta aí Anda em volta, vamos ver Peraí, peraí Comprar de quem, ô, Kalob? Diz o Kalob que dá pra comprar Secretária Ali perto aí da porta, rapaziada Vai ver essa porta aí Ali perto, ali perto Ele não vai abrir porra nenhuma, não, velho Vai, vai, vai Então, mas lá O problema é que ela vai acabar duas vezes mais caro Que aqui, velho O problema é o preço Nem o outro empurrando lá consegue, ó Deixa eu ver aqui, guys Como é que é em volta desse lugar aqui É o novo local que a gente vai utilizar pra fazer os produtos, tá ligado? Que lá foi fitado, mano Os noites falaram pra mim Que a polícia fitou lá o local, velho Então, a gente tem que trocar Porque senão a polícia vai ficar lá acampando naquele local, tá ligado? Vou ver aqui em volta como é que é Tem um monte de lugar aqui, mano Sobe, sobe Beleza Caralho Meu Deus, que cara burro, velho Olha o tamanho desse lugar, velho Olha só, que gigante, velho Que é bom pro lugar, hein, velho A gente tá aqui em cima do local, mano Ó, tamo olhando aqui Cai aqui, vem Nossa, velho Que massa, velho Ó, esse lugar aqui é muito grande Olha isso Dá pra fazer segurança de boa do local, ó Empresinha, pá Vamos subir aqui Nossa, agora que eu tô vendo Dá de cara com o ferro velho aqui embaixo, né Exatamente Cara, é um bom local aqui, mano Não é por nada não, hein O que dá pra esconder nesse lugar Dá pra pensar em mais coisas além das metas, velho Tem mais uma escada aí, ó Dá pra descer, velho Boa, boa E tem alguma coisa aí embaixo aí? Não, não Só pra descer é um local Tem outra escada aí Ó, aqui tem duas entradas Então vê que tem mais escadas ali, ó Dá pra entrar em outro lugar também, ó Vai, idiota O que é, mano? Vai, idiota Logo Tá pra jogar Mas parece que é um idiota, mano Vai logo Dá um tiro nesse idiota aqui, mano Porra, meia hora pra descer, mano Meu Deus Que isso, mano? Usa a escada, porra Que isso, velho Nossa senhora Caralho Não, não Ah, não Beleza Beleza, beleza 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 Jogou o cara lá embaixo, velho Puta que pariu Vai Desce aí, caralho Calma aí, idiota Ah, patatira é muito sério Eu vou devagarzinho, mano Olha os caras se batendo E tá uma porrada pra lá Uma porrada pra cá Desmaiou o cara no soco Meu Porra, cês tem problema, mano Desmaiou o cara no soco aqui, velho Ih, o pai do céu, velho Tá acordado aí, velho Dá licença aí, dá licença aí Que eu vou pegar as coisas dele Nossa, chama o Samu, tá doido Cara, cê tomou o soco, mano Chama o Samu aí, mano Moleque me pega no... Nas costas nem secou Me desce a escada ainda Ele te jogou, ele nem desceu Você consegue sentar no seu carro já, ô Calop? Oi Ah, a parada tá aqui, meu carro Chama o Samu aqui pro idiota Alguém chamou? Chama aí Ô, Pedro, ô Silva Chama aí, chama aí, velho Quem? Chama? Chama você aí, o Samu, mano Cê que meteu a porrada? Eu não, pô, eu assusto Chama aí Me deixava aí morrendo mesmo Merece Chama aí o Samu Se estiver no inconsciente Ouvindo pelo ouvido do barulho Tá vindo aí já, hein Chama aí o Samu aqui Cara, esse cara é muito idiota, mano Meu Deus do céu, velho Que deve ser cara, hein, mano Meu Deus Será que eu chamo alguém Pra ver pra nós ver aqui dentro O local aqui? Ué, faz aí, velho Vou dar um cortezinho aqui e já volto Calma aí Aí, doutor Esse rapaz aí, ó Ele caiu de uma altura alta de escada Ele caiu, não foi? Ele caiu Caiu, caiu Eu não vi, eu sei Acho que foi ele que caiu E ele tomou alguns socos no rosto, doutor Esse rapaz Não, não, eu vi Eu presenciei Eu não vi quem foi A gente tá aqui no local ainda Ó, tá aqui esperando o Samu aqui, mano O Patati vai ficar puta, mano Deram um socão nele que ele desmaiou Eu já vou até sair de perto ali Pra não salvar pra mim, filho Eu vou ficar só olhando de longe Eu não fiz nada, tá ligado? Mas ele é idiota, ó Fica vendo, ó Ó, ele vai coisar alguém ali, mano Só tô olhando Calma aí Ele vai dar um socão em alguém ali Que eu já tô ligado, ó Chegou um cara aqui Chegou um cara aqui Já voltando da favela, do local Pô, aquele cara lá de novo, mano Vê aquele cara lá, mano Vê aquele cara lá Vai ter aí, mano Que que é, irmão? Que que tá querendo? Eu tô querendo lavar, pô Quanto que você tem dinheiro, mano? 260, 255, por aí 255, mano Eu faço redondo, tá ligado? 100, 200, 300 Eu tô olhando Eu posso lavar pra você aí, 200, então, velho Então, tranquilo, pô Pode ser? Quantos por cento que tu cobre? Deixa eu só ver aqui, mano Que a gente tá na tabelinha Que eu tô esquecendo Qualquer por quantos por cento Só um segundo Fechou Deixa eu te perguntar Quantos por cento a gente cobra Pra limpar 200 pau? 15% Então, irmão 15% Tá ligado? 15% Fechou Eu vou lá pra cima Tem a moral Pega lá, pega lá Aí, cara É fazer dinheiro render, mano Tô com o dinheirão aqui mesmo, velho Já pego, tá ligado Dele E depois ganho mais, velho Quanto que eu tenho? 476 mil, velho Vamos fazer esse dinheiro trabalhar, mano Fazer trabalhar Que a gente vai conseguir comprar Uma casinha top por aí, mano Quero comprar uma casona, velho Se a cara quiser ir Deixa ele ser, né, mano? Tá ligado? Ixi, olha aquilo ali, mano Ixi, velho Meu Deus, mano Cada coisa acontece em lugar, velho Deixa aqui Deixa eu dar uma... Ó, vem aquela porcaria correndo de novo, mano Eu vou dar uma bala nele, velho Eu vou dar uma bala Se não explicar por que que tá correndo aqui, caralho Pô, esse moleque de novo, mano Caralho, tu de novo, mano Já falei, velho Pra vazar, caralho Pô, vou contar até 5, mano Vou contar até 5, velho Um Porra, calma o caralho, meu irmão Pô, faz 50 vezes pra esse cara, tio Fala aí, mano Fala aí, suave, irmão Morador Pergunta aí, quanto que sai a pistola aí pra morador, velho Pra morador, é o mesmo valor, mano 130, tio Tem um descontinho, não, mano? A 5, 7 5, 7, sem bala, mano Que sem bala? Se ela não vim com nada de bala aí, quanto que sai? Não Vem com sem bala Não tem como vender com 100 Vai descontinho aí, pô Pra nós, pô Não, não dá, não dá, velho Quanto é que você acha? 125? 120 aí tá bom, pô Ah, 120 não dá, não Tem um prejuízo, tá ligado? Tem muito prejuízo aí Eu faço fazer pra você 125, mano A Glock que eu tinha pedido Chegou aí, que eu falei com os caras aí? Não chegou ainda, não Chegou ainda, não, velho É que Glock a gente não compra, né, mano? A gente pega dos caras aí, né? Tô ligado, tô ligado Eu falei quando pegar a cena Pra deixar uma guardada pra mim Então, tem 5, 7 aí Vai querer? Pode ser, pode ser Calma aí, então Vou lá pegar 125 Manda aí pra Já é Manda pra conta aí O dinheiro 25 Fica isso aí, mano Manda aí que eu vou lá pegar Pessoal pra você Só o segundo Aí, caralho Já foi uma Já foi uma pistola E bora, mano Mandaram 125 Que delícia Depois falta só vender Só mais uma, mano A gente vai tá com dinheiro Pra caralho, velho Isso é louco Tô metendo louco Pra vocês aí, filho Entrar O negócio é vender arma, mano Vou comprar arma e vender, mano E eu ganho dinheiro Isso é louco, mano E o dinheiro é meu aqui, tá ligado? Porque a parada é minha Vou pegar aqui 100 E agora tirar Lógico, só na brincadeira, né? Nunca faço isso na vida real, né, mano? Não seja palhaço, idiota O cara tá ali, mano O cara mora do lado da minha casa As ideias, velho Vou esperar ele aqui, velho O que que esse cara tá querendo aí? Quer comer com de cruz O que que ele tá querendo aí, aquele idiota ali? É, ele tava falando sobre o recrutamento E passou outra moto Era três, mano Passou direto aí E aí, irmão Toma aqui a parada aqui Colete aí, tá com algum B.O. aí? Cara Não, acho que não Dá B.O. não, velho Mas Cuidado aí, cara Não, mano, eu tenho que ter metido aí Esse colete aí, tá ligado? Eu falei, oxe Alguma coisa aí Tô ligado, tô ligado Mas só não entra armado aqui, tá ligado? Não Porque você tá de colete assim, mano Deixa eu ver aqui Quando você tiver armado Você fala Morador armado entrando, tá ligado? Já é, já é Porque senão dá ruim, irmão Vai lá, vai lá Deixa eu ver o meu aluguel aí Vai vencer quando? Cara, aí eu já não sei Qual que é o seu nome? Barraco 13 Barraco 13 Barraco 13? Já venceu Venceu não, irmão? Eu acho que não Por isso que eu tô querendo saber Eu paguei mais duas semanas Só pra saber a data certinha, tá ligado? Ixi, mano Quem foi que te vendeu essa casa? Eu paguei Eu morava no barraco ali do lado, tá ligado? Sei, sei Aí eu vim pro barraco Deixa eu ver aqui com o rapaz aqui Tá uma salsegurinha O aluguel ficou, tá ligado? Pô, deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar O rapaz ali, ele Ele quer ver negócio de aluguel Você quer ver ele pra ele? Aí eu faço Vai lá, vai lá Ele tá vendendo uma Glock Se você quiser comprar Vai lá, vai lá Que eu dou um jeito aqui Vai lá E aí, irmão? Quer saber se tá querendo vender uma Glock? É isso? Pô, mano Tô querendo E quanto é que você tá querendo vender? Por quanto? Cara Então Essa Glock aí eu consegui de graça, tá ligado? Eita Tô ligado Não escorre aí Aí Pô Qualquer coisa que eu passar ela é lucro Mas ele tava querendo dar 80 mil Mas se tu quiser 80 é sua também 80, mano? Aí você me quebra Eu tenho que vender, né? Ele falou na humildade ali Que ele queria pro 80 Mas aí tu quer pra vender? Não é, mano Tem que dar um lucro pra mim, tá ligado? Tô ligado, tá ligado Eu te ofereço 70 O que que você acha? 74 e fechou 73, 550 73, 550? É Pô É interessante É interessante E quantas balas essa arma? Cara Eu falei pra ele que não vem nenhuma E ele Então tá safe Não tá safe Tá safe? 73, 550? 73, 550 Cadê ela? Pega lá Posso ir lá pegar? Pode ir lá Pode ir lá Traz aí pra nós Beleza Eu vou lá Vou lá embaixo Pegar vai demorar um pouquinho Demorou Demorou Só chega aí Mas lembra Deixa ela na mochila Não vem com ela Não tem que tirar a portada não Não Pode deixar Pode deixar Cuidado você é pego por aí Foda Vai lá Vai lá Tá beleza Vou fazer o correto Vai lá Caralho Vou comprar outra Mano Esse negócio é muito bom Isso dá muito dinheiro Você é louco Então Dá pra fazer Dá pra fazer Passa a parada A grana Deixa eu dar aqui Dá a grana aí 200 mil De boa Deixa eu fazer o cálculo ali Rapidinho Eu sou um cara meio burro Você já fez o cálculo? Ah Quanto que é 15%? Eu tenho que te passar 185? Deixa eu ver aqui Pera aí Vê, vê, vê aí É que eu sou meio burro Deixa eu ver aqui Ô rapaziada A matemática em mim aqui Não tá em dia 15% de 200 mil Alguém? 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 Inteligente aí Alguém? Não Vou fazer aqui Pera aí 170 Eu tenho que te passar 170? É Demorou Diz o cara aqui Que eu tenho que passar Tem que dar pra ele 170 mil Só confere pra mim É isso 170 É isso? Demorou Demorou Chega aí, irmão Qual que é a sua conta aí, irmão? Dá um papo 319 319 É, o lucro tá dinheiro Não tem dinheiro, velho Calma aí 319, né? Isso É João Demorou Vai ser uma conta da Suíça Efectista, tá ligado? Essa conta aí É descartável pra caralho Tá ligado? Você viu O papo Já foi embora, mano João VT É isso? Isso Demorou Foi certinho aí? Foi, foi, mano Valeu, irmão Juta mais lá E depois só trazer pra nós aí Fechou Valeu, valeu Caralho Safe do safe, mano Nossa Dinheiro tá rendendo É, tem coxa passando pra lá e pra cá ali, tá, velho? Fica esperto aí Tem muita polícia aí mesmo Eu vou marcar os manos Chegar aqui pra nós sair Deixa eu guardar a grana Deixa eu guardar a minha grana aqui, fi Deixa eu guardar a minha graninha Por isso que eu já lavou nosso dinheiro Pô, pior que os caras levaram o dinheiro hoje, mano Pra limpar, velho 200 conto Safe Safe, safe, safe Quanto que eu tenho aqui? 431 Vou comprar mais uma glockzinha E aquele cara tá querendo uma glock, tá ligado? Já vou falar com ele ali, mano Calma aí O cara vai trazer um glock pra mim Eu vou vender pra ele, mano Calma aí, calma aí Então, irmão Dá o papo Você tá ainda querendo a glock ainda, irmão? Calma aí, eu vou ter, tá ligado? Você tá ligado que ela é mais cara, né? Aí eu te passo essa five que te volta a diferença Pra ficar mais fácil pra mim, tá ligado? Não, aí vai quebrar, irmão Eu não aceito arma de volta, não Eu só aceito dinheiro, velho Eu posso segurar pra você aí Eu seguro Não, eu seguro um tempo aí pra você, mano Já é Aí depois você vem com a grana aí, velho Ela é um pouquinho mais cara, né, mano? É quanto que ela é? 150 Caralho, velho Tenta fazer esse rolê pra mim Eu volto 10 a mais aí Se tiver como também, velho Pô, não dá, velho Não dá, mano Tá ligado? Vai me quebrar Minha mente era a glock, tá ligado, Zé? Só que você falou que não tinha lá no... Mas aí não adianta Porque eu não tenho bala dela ainda, tá ligado? Vou ter que comprar a bala Pegar a bala, tá ligado? Já é, já é Pode querer, então Segura essa parada, então Demorou, demorou Pode segurar aí pro mano do barraco 13 ali De boa, de boa Boa, boa, caralho A grana tá entrando Nossa, mano Eu vou pegar uma mansão, tio Quando tiver muita grana Eu vou pegar uma mansão, tá ligado? Mansãozona, mano É isso que é o bagulho Vamos esperar o cara aí, tá ligado? Pra gente ter que finalizar essa parada Calma aí Que delícia O cara aqui tem munição de glock Já vai adiantar meu nome Eu corre, fi Calma aí Munição de glock O cara tá trazendo a glock, mano Cadê você? Passa a sua conta aí Foi pau 34 Deu uma munição a mais aí Vai fazer falta pra você não? Não, não O cara me passou uma arma mais Aí, certinho? Safe Nossa, agora sim, velho Agora tem a munição da glock E o cara tá trazendo a glock Safe, mano 150 garantido agora, mano Tô vendendo o dazer aí Tá fazendo o que aí, mano? Caralho, você tá batendo com uma pistola, mano? Você amarrou uma pistola no martelo? Eu tô, não Caralho, dessa porra atira aí, mano Vai nessa Tá, porra, velho Aí sim, hein Aí é ninja, hein, caralho Porra Churras aqui, churras aqui na mesa Calma aí Aí Eu sei fazer isso aí com faca Eu sei fazer isso aí com faca Eu sei fazer faca Essa aí tá na minha casa Aí, mano Ó, ó, ó Eu corto bastante coisa assim Ó, para, para, para Aí eu venho e faço isso aqui, ó Ó Hum, hum Aí, vai, tia, zó Aí, ó Vai, tia, zó 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 Roubaram sua XT hoje? Como é que é a cor dela? Poxa Aí, é pá É onde que roubaram? Falaram onde é que tá o pneu Da XT Ixi, mano Ixi, mano Tava envençada com ele ali Eu tava no meu carro Mas tava vindo aqui Só que tava fechado Aqui o movimento Nós fomos esperando lá na entrada, tá ligado? Não viu nem o detalhe dos caras, não? Como é que era? Ah Eu vi uns caras de azul, velho Eles falaram que foi de azul Na hora que eu cheguei ali Falaram que era da esposa Ah, é os palhaços de lá, então Ih, mano Então, olha Essa informação é boa, hein, mano Os caras tão roubando ali na frente da nossa favela, então Lá da outra Deve que tá, hein, velho Pode crer, pode crer Não foi eu mesmo? Então, aí é que tá, mano Fica esperto Quando acontecesse as paradas aí Dá um toque rápido, mano Ah, eu tentei vim cá, né, irmão Mas não tinha ninguém na hora, né Ah, então A gente tava resolvendo um negócio aí Mas só é o seguinte Se você ver esses caras novamente Dá um toque, mano Porque a gente vai atrás, tá ligado? Tá com a arma aí? Já é, já Valeu, irmão E era nós que tavam roubando eles Ih, esse cara que chegou de moto, luxo Ah, é o cara da arma O cara da arma O cara da arma Deixa eu pegar a coisa ali, velho Era nós que tavam roubando eles, mano E aí, dá tudo certo? Opa Graças a Deus Ah, é sim, mano Deixa eu ver a bichinha aí Tá, tá aí na... Ah, vai, deixa eu guardar aqui Só pegar aí no banquinho aí, ó De boa, de boa Ver como é que tá a condição aí da bichinha Tá boa, tá boa Deixa eu ver aqui Top Deixa eu ver aqui como é que ela tá Aí, cara É essa aqui mesmo Deixa eu ver É, mano Bicho é bonito, hein, mano É até lustrado Ó Ó a mirinha dela É boa pra caralho É bloquinha, mano Ó Bloquinha Então é isso aí, né Quanto que a gente combinou? É De boa, de boa É, só não entra a passada no fuga Quanto é que a gente combinou? Foi 73 73 360 73,360, né Foi o combinado, né É De boa, de boa Fala a sua conta aí, mano Eu vou mandar por uma conta fictícia, tá ligado? Descartável Que nem existe, demorou? A minha conta é lá na... Já foi Naquelas ilhas lá, tá ligado? Pode crer, pode crer É impossível de identificar, tá ligado? Nem vai detectar Nem vai detectar Exatamente, exatamente Vou mandar aí 73,360, correto? Isso Vê se chegou no seu celular aí Deixa eu ver aqui Aê, tudo certinho Certinho, irmão? Se tiver mais alguma lá, mano Traz pra nós que a gente pega, tá ligado? Pô, pode deixar que eu mando uma passada visão pra vocês verem Demorou, demorou, demorou Amanhã eu vou... Vou sair com vocês Acho que vai ter um recrutamento aí Eu vou sair com vocês De boa, de boa, de boa É nóis, vai lá, vai lá Já é, tamo junto, tamo junto Aê, gás, conseguimos aqui, mano Mais uma bloczinha Que que é? Olha o cara mandando ele, legal Ah, já tá resolvendo isso aí Então é isso aí Deixa aquele like Compartilha Valeu, falou Até o próximo vídeo A gente vai ganhar muita grana com isso aqui ainda, velho Fui A gente vai ganhar muita grana com isso aqui ainda